Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar de batom e em especial do batom vermelho, né? Pra mulher é um desafio muito grande com qual batom ela vai Às vezes ela tem aquele primeiro encontro e ela fica na dúvida E aí, com qual batom eu tenho que ir? Será que se eu for com vermelho eu vou chamar muito a atenção? Será que se eu for com rosa eu vou ficar muito apagada? Então mulher tem sempre essas dúvidas, né? E o batom vermelho em especial é um batom que deixa a gente cheio de dúvidas A gente não sabe qual é a cor ideal do vermelho que combina com a nossa pele A gente não sabe se o mate vai ficar melhor ou se o cintilante vai cair super bem vai super real, sabe? Então a gente vive atrás de marcas de tonalidades diferentes, né? Pra gente poder encontrar o batom ideal Tem aquelas que acham que quando colocam um batom vermelho ou quando a amiga coloca um batom vermelho fica parecendo um patati e patatá Eu ouço isso direto, direto, direto Não é por uma, nem por duas pessoas é por várias mulheres que eu acredito que fica a gente às vezes, né? Fica um pouquinho inseguro igual em qual qual é a cor do batom legal realmente pra nossa tonalidade de bad view Vou deixar uma dica aqui pra vocês que é a seguinte é... uma pesquisa em mundial, né? Foi feita uma pesquisa essa pesquisa, se eu não me engano ela foi feita nos Estados Unidos referente às cores de batons, né? Quais são as cores que mais encantam os homens com as cores de batom que a mulher usa? Às vezes a gente usa vinho a gente usa roxo a gente usa rosa mas na realidade quando você quer encantar realmente uma pessoa principalmente num primeiro encontro num jantar, né? com seu marido ou seu namorado ou se você optar pelo vermelho pelo marrom pelo rosa ou pelo laranja ou coral você nunca vai errar porque essas quatro cores de batons são as quatro cores que os homens mais gostam em ver numa mulher você pode colocar um preto um roxo mas pro homem não vai fazer tanta diferença agora se você tiver ou com um coral um laranjinha um marronzinho ou se você tiver com um rosa ou vermelho, né? o rosa você vai chamar muito mais atenção tá? então se você não quiser errar aí quando for no primeiro encontro ou for pra uma entrevista de trabalho uma dessas cores se você optar por elas você não vai estar errando e a dica do vermelho que eu vou dar agora pra vocês que é uma dica que muita gente tem é a cor ideal na realidade a cor do batom como eu sempre falo vai muito da personalidade da pessoa então não adianta eu indicar pra você um vermelho fechado que é uma cor que eu amo que de repente pra você não vai cair bem você não vai se sentir bem você vai se sentir melhor com o vermelho aberto então uma dica que eu dou é quando você for testar um batom novo se você tá querendo comprar é você testar na luz do sol de preferência na luz do dia se você não tiver então você procure um local com a luz branca tá? se você tiver com uma loja e ela não proporciona isso você tenta ir pro local mais iluminado o cantinho mais iluminado que a loja tiver e você testa o batom ali por quê? quando a gente aplica num ambiente escuro o batom ele fica com uma tonalidade de repente aquela tonalidade você fala assim nossa ficou perfeito na minha pele e quando você sai na luz do dia você vê que ele ficou muito forte ou não realçou então você é bom você tá testando na luz do dia tá gente? eu vou deixar uma dica de três botões assim com preço super acessível vermelho que é ideal pra mim a tonalidade de pele tá? então se você tem a tonalidade tonalidade de pele próxima a minha vale a pena você testar vale a pena você tá indo conhecer eu vou deixar só três se vocês quiserem mais eu deixo no blog tá? que eu tenho outras tonalidades mas eu peguei só essas três aqui que eu acho que elas são lindas tá? e combinam super bem essa aqui que eu tô usando é o batom mate vermelho queimado que é o número 14 da Colobus que é esse aqui ele é muito lindo o outro batom vermelho é um batom que vocês já conhecem que é o vermelho certeiro da Avon que é da linha Color Precise que é aquele quadradinho que ele não ele é muito prático pra você aplicar e ele não borra tá? você sabendo aplicar na aplicação ele não borra na aplicação tá? esse aqui é o vermelho aberto tá gente? é lindo, 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 lindo realça super bem dá pra você usar durante o dia tranquilo a ele esse mate da Colos eu também eu não sei se é Colos ou se é Colos gente eu falo Colos ele também ele é mate ele é fechado mas ele também dá pra usar super bem durante o dia que ele não é muito cheguei não chama muito a atenção e realça super bem pra pele negra gente é minha segunda dica esse batom aqui é uma revista que uma colega do trabalho tava ela pegou essa revista pra gente comprar com preço mais acessível então eu peguei esse batom pra experimentar que eu achei que era o único que iria combinar com a minha pele comprei pra experimentar no caso ele é o Cereja o nome da marca é Riscote Ricoste Ricoste mate tá gente eu não lembro qual é a revista eu acho que é Brasil alguma coisa essa revista gente só que o batom é lindo só que ele parece assim um vermelho fechado só que ele é um vermelho aberto tá gente ele é mate um vermelho aberto lindo 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 muito lindo dá pra usar também durante o dia tranquilo esses três batons vermelhos que eu tô passando pra vocês ideal pra pele negra com a tonalidade próxima minha ou igual a minha dá pra usar durante o dia ou durante a noite você fica super elegante com ele tá gente então são essas minhas dicas de hoje eu espero que vocês tenham gostado tá e fica aí com a dica do batom tá pra você experimentar na luz do dia isso não vale só pro batom vermelho né pra qualquer outro batom assim que você tá com uma duvidazinha da cor é bacana você experimentar na luz do dia pra você ver se vai realçar bem com você ou não então gente essas são as dicas de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostaram curte o vídeo não na realidade não é curtir é dar um joinha é dar um joinha isso é dar um joinha no vídeo tá se você gostou se você não é inscrito no canal se inscreva no canal pra você tá recebendo muito mais vídeos tá bom gente muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando os vídeos tipo tá vindo aqui no canal tá e passem lá no blog também que o endereço tá aí abaixo tá gente faz uma visita lá que eu faço postagens assim regularmente lá e sempre postagem bem bacana com bastante novidades pra vocês tá bom gente obrigada um beijo grande uma excelente semana pra vocês tchau tchau